Música Então, como eu disse, eu gostei muito do material, da parte do banco de questões. Também os simulados que eram disponibilizados gratuitamente, sim, me ajudou muito. A correção de redação, sempre eles respondiam rápido, nunca deu qualquer problema. Sempre tinha as caixas de correções explicando onde eu errei, como eu podia melhorar. Então, foi de grande ajuda. Se eu pudesse definir o Estratégia em uma palavra, acho que seria profissionalismo. Porque os professores são, de fato, muito profissionais, assim. São muito dedicados àquilo que fazem e ajudam, de fato, muito, assim. Música Música Então, como eu disse, eu gostei muito do material, da parte do banco de questões. Também os simulados que eram disponibilizados gratuitamente, sim, me ajudou muito. A correção de redação, sempre eles respondiam rápido, nunca deu qualquer problema. Sempre tinha as caixas de correções explicando onde eu errei, como eu podia melhorar. Então, foi de grande ajuda. Se eu pudesse definir o Estratégia em uma palavra, acho que seria profissionalismo. Porque os professores são, de fato, muito profissionais, assim. São muito dedicados àquilo que fazem e ajudam, de fato, muito, assim. Música Então, como eu disse. Eu disse, eu gostei muito do material, da parte do banco de questões. Também os simulados que eram disponibilizados gratuitamente, era, sim, me ajudou muito. A correção de redação, sempre eles respondiam rápido, nunca deu qualquer problema. Sempre tinha as caixas de correções explicando onde eu errei, como eu podia melhorar. Então, foi de grande ajuda. Se eu pudesse definir o Estratégia em uma palavra, acho que seria profissionalismo. Porque os professores são, de fato, muito profissionais, assim. São muito dedicados àquilo que fazem e ajudam, de fato, muito, assim. Música 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 Então, como eu disse. Eu gostei muito do material, da parte do banco de questões. Também os simulados que eram disponibilizados gratuitamente, era, sim, me ajudou muito. A correção de redação, sempre eles respondiam rápido, nunca deu qualquer problema. Sempre tinha as caixas de correções explicando onde eu errei, como eu podia melhorar. Então, foi de grande ajuda. Música Se eu pudesse definir o Estratégia em uma palavra, acho que seria profissionalismo. Porque os professores são, de fato, muito profissionais, assim. São muito dedicados àquilo que fazem e ajudam, de fato, muito, assim. Música Bom dia! E aí, gente? Vocês viram que eu entrei aqui já rápido na loucura? Porque hoje é doido, hoje é um dia doido. É muita coisa, né, gente? Ai, tá chegando, tá chegando o nosso novembro louco da vida. Bom dia, quem tá comigo? Rebeca, Wanderson, Lucila, Amanda, Henrique. Quem mais? Lembra da minha máxima, educados respondem e aprovados também. Se você quer ser aprovado, vão começar a me dar bom dia, vão começar a falar comigo que hoje é dia, hein? Vocês adoram desprezar artes, negócio impressionante, né? Aí depois cai 15 questões de artes no Enem, vocês vêm chorar na minha cabeça. Bom dia! Henrique, Laila, Carlin, ou Carlin, não sei dizer, é francês ou americano, como saber, né? Luiz, Rodrigo, Danilo, Renata, só ameaçar a aprovação de vocês, vocês aparecem no meu chat, né? Luiz, Letícia, Elisama, Luiz Alberto, Maria, bom dia, gente. Como tá esse coração pro Enem? Como tá o coraçãozinho aqui? O meu tá, né, assim, eternamente em cardio, né? Eternamente 160 aqui, dia todo, só, né? Porque a gente tá aqui queimando os últimos cartuchos já, mas segura essa emoção comigo. Vamos que agora, nessa reta final, não é hora da gente perder o foco, não é hora de perder o ritmo. Tem que segurar a energia lá em cima. Fica aqui com a gente, a gente vai passar essa semana e a próxima cheia de eventos, cheia de aula, pra gente salvar essa reta final. Então, ó, não deixa de acompanhar a gente, certo? Se você ainda não é nosso aluno, tá assistindo a gente só pelo YouTube, ainda não acessa a nossa plataforma, não deixa de se inscrever pro nosso lançamento do Black November. Aqui a gente não trabalha com o Black Friday, a gente trabalha com o Black November, a gente passa o mês inteiro com ótimas condições e a gente tá em antecipação aqui, porque não existe começar cedo demais a sua preparação. Então, se você ainda não é nosso aluno, se inscreve aqui, participa do nosso lançamento, a gente vai lançar uma mega ideia incrível pra você, pro próximo ano, pro seu próximo ciclo de estudos. Então, fica com a gente, alguns de vocês que estão no meu chat, eu espero, pelo menos, não vão precisar disso e já vão entrar na universidade. Eu gosto de ter vocês como alunos, mas eu sempre prefiro ter como ex-alunos, é óbvio, né, gente? Sempre prefiro vocês lá, felizes na universidade. Bom dia, Ana, Júlia, Dan, eu, eu mesmo e Léo. Bem, eu fiquei pensando que fazer nessa premonição do Enem, eu costumo dividir meus eventos da seguinte maneira, tá, gente? Eu costumo fazer, na minha premonição, uma aula teórica, então eu falo de alguns assuntos que eu acho que são os mais importantes pra gente. Na nossa Hora da Verdade, eu costumo fazer revisão por questões anteriores, e na nossa revisão de véspera, eu costumo fazer revisão também por questão, mas normalmente de questões inéditas ou autorais nossas, a partir daquilo que são os principais erros de vocês ou as principais dúvidas. Então, eu vou lá no banco, questões que vocês mais erram, e eu reviso a partir daquilo. Beleza? Então, esse é o nosso cronograma. Até a reta final comigo, a gente vai funcionar dessa maneira. Então, eu fiquei pensando e eu resolvi fazer uma coisa aqui que cai bastante no Enem e que pode te ajudar na parte de linguagens como um todo, que é fazer a análise dos manifestos artísticos pra vocês. A gente vai falar sobre as vanguardas e sobre o modernismo brasileiro, porque é um manifesto importante, e tudo aquilo que nasce e vem disso aqui, tá? Então, esse assunto aqui é um dos que tem maior incidência pra gente em artes no Enem. Artes no Enem, ainda que pontualmente caiam questões de história das artes, tende a ser uma prova mais de análise de obra, além de cobrar muito essa arte do século XX e XXI. Então, a arte moderna e contemporânea cai mais pra gente. E por isso, a gente precisa sempre focar muito em vanguardas, porque acontece muito, tá? Aparece muito pra você esse assunto aqui na prova. Beleza? Todo mundo comigo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer umas breves vinhetinhas só pra cortar o vídeo no meio, pra gente separar esses bloquinhos, tá bom? Porque aí eu consigo subir depois na plataforma especificamente cada movimento, mas eu não vou embora até o meio-dia, tá? Então, vai e fica aí comigo, certo? Fica aí comigo. Beleza, eu vou só ter uma breve apresentação sobre vanguardas do século XX. Depois, a gente vai analisando. Eu vou fazer o seguinte. Eu pego, explico um pouco o movimento, a gente olha o manifesto dele. Aí, a gente vai se organizando. Vai jogando pra mim os comentários e as dúvidas no chat, qualquer coisa. Só falar no meio dessas explicaçõezinhas. Eu vou dando umas pausas pra gente poder conversar sobre os movimentos e sobre as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto aqui, certo? Bora começar, então. Então, eu adoro essa aula. Então, é uma aula que eu fico animada. Aulas que eu tô animada é sempre mais legal. Quando eu dou aula de neoclássico, eu não sou tão feliz. Quando eu dou aula de vanguardas, eu sou uma mulher mais feliz. Então, bora lá comigo. Bora começar falando rapidamente sobre isso aqui, porque é um dos nossos principais assuntos de prova, que é falar sobre vanguardas do século XX, tá? Primeiro de tudo, quando a gente fala de vanguarda, vanguarda, gasta o francês de vocês comigo. O que significa vanguarda? De onde vem essa palavra? Qual é a origem da palavra vanguarda, já que vocês querem estudar português também, né? A palavra vanguarda, ela vem do francês, ó. A vanguarda é a guarda, guarda, que vai na frente, a van. Então, isso é um termo que vem, na verdade, da vida militar, o avant-garde, para essa guarda, para esse exército, que vai na frente, abrindo espaço para o resto chegar. Então, de onde vem essa nossa palavra? Ela vem da ideia de alguém que está criando coisas que ainda não existem, que está abrindo caminhos. Essa é a ideia quando a gente fala sobre vanguardas. A gente está falando de propostas artísticas, de concepções artísticas, que vão fazer coisas que até então não eram feitas, ou que vão olhar para as convenções da arte e vão contrariar. Para você ir bem em prova que cobra artes, o que é mais importante para você, mais do que decorar um monte de coisa, é você entender o que é a convenção nas artes e quando que essa convenção está sendo rompida, certo? Então, o que a vanguarda vai fazer? A vanguarda é um movimento dentro das artes plásticas, mas ela acaba vazando e acaba influenciando também em outras áreas, então também nas artes da cena em geral e na música. E aí por artes da cena vamos pensar teatro, dança, mas vamos botar o cinema aqui dentro também e na música, música de modo geral, certo? O Argan, que é um historiador da arte que cai muito em prova, a gente tende a ver muito texto do Argan em prova, o que o Argan fala para a gente sobre esse termo vanguardas? As vanguardas, elas investem na arte uma coisa que a gente vai chamar de um interesse ideológico. Interesse ideológico na arte, e aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes vocês usam a palavra ideologia de uma maneira muito vulgar, sabe? Vocês usam a palavra ideologia meio que de qualquer jeito. Então, o que eu quero que a gente pense aqui? Quando a gente fala em interesse ideológico na arte, a gente está falando que é uma arte que tem projeto, ela tem uma ideia por trás dela. As vanguardas, elas vão abrir caminho para aquilo que lá na frente, quando a gente vai falando de arte contemporânea, a gente vai dizer que é a arte conceitual. A arte conceitual é uma arte que ela não depende apenas da apreciação da obra em si. Eu preciso conhecer a história, a ideia por trás dessa obra, para que eu possa apreciá-la. As vanguardas estão começando isso aqui. Então, as vanguardas, elas têm um projeto estético, elas têm uma proposta estética que elas entendem que é uma melhor maneira de falar sobre o mundo que elas estão vivendo e elas vão transformar isso em arte. Então, perceba que tem aqui uma diferença da maneira como a gente fez arte até então. A gente estava falando antes de arte como uma coisa muito ligada a uma ideia muito técnica, muitas vezes. Então, o que a gente falava sobre arte? Olha, a gente está falando de um mundo em que a religiosidade é importante, então a arte é muito ligada aí a representar temas religiosos. Ou a gente está falando de um momento de revisitar o pensamento clássico, então a arte que imita a antiguidade clássica. A gente falava sobre isso, tá? Então, a gente está falando sobre o quê? Sobre feitura. A gente está falando sobre aparência. Olha, isso aqui, os temas são assim e essa técnica é de tal jeito. Isso aqui que a gente está falando agora é manifesto. Tem um manifesto que diz o que esses artistas acreditam e eles vão botar isso em prática, certo? Então, tem uma ideia muito filosófica por trás das vanguardas, muitas vezes. Essa é a grande ideia, tá? O que a gente está vendo aqui? E aí faz só uma breve revisão de história comigo para você lembrar. O que a gente está vendo aqui nesse momento? Isso aqui, fim do século XIX, começo do século XX. Isso aqui é o momento que a gente vai chamar, né? Essa virada do XIX para o XX é a Bela Epoca. É um momento de grande efusividade com a burguesia, com a tecnologia, com o... Assim, é o auge, o auge da ideologia burguesa, assim, né? Vencemos muito. Temos muita tecnologia, somos muito maravilhosos. Nós mandamos muito no mundo. Uau, o que nós poderíamos fazer mais? E sabe o que a gente poderia fazer mais? Além do nosso progresso industrial? A gente poderia fazer uma guerra. A gente poderia fazer a Primeira Guerra. E a Primeira Guerra, ela vai tirar um pouco desse otimismo, né? Que a gente via com o progresso científico na Europa. É importante lembrar, gente, que as vanguardas são um movimento europeu, tá? Elas são um movimento que nasce na Europa, principalmente na França, ainda que haja aí outros lugares. Mas é um movimento europeu que está respondendo a um problema europeu. Claro que ele vai influenciar arte em outros lugares do mundo e vai influenciar a gente aqui, no modernismo. No entanto, esse movimento é europeu. Esse assunto aqui tem muito a ver com essa história ocidental da arte, tá? Então, a Europa vivia essa efusividade, né? Do progresso industrial, da tecnologia, da ciência. E aí a Primeira Guerra chega. E a Primeira Guerra é um negócio muito tenso. Assim, é um negócio muito tenso. A gente não viveu isso, a gente não tem como dimensionar, mas a gente está falando de uma velocidade e uma aceleração da capacidade do ser humano matar ele próprio, como a gente não tinha visto antes. Eu sempre falo isso pra vocês na aula de artes. A gente tornou a morte uma coisa industrializada no século XX. Isso mexe muito com a nossa cabeça. O artista, ele vai ficar muito mexido com essa ideia. Porque até então, o que a gente viu? O ser humano sempre fez guerra, tá? O ser humano adora uma guerra. Ele sempre fez guerra por N motivos. Mas o que a gente está vendo aqui? Se antes, pra fazer guerra, eu vou lá, pego minha espadinha e vou, né? E mato uma pessoa ou olho na cara da pessoa que eu estou matando, isso aqui é bomba caindo de avião. Isso aqui é a desumanização. Isso aqui é você estar matando gente que você nunca viu, sem olhar na cara. Você está matando civil indiscriminadamente, porque isso é a desumanização. Você não trata essas pessoas como seres humanos. Você trata isso como números, como coisas, como, sei lá, sabe? Putz, acontece a guerra, né? Isso aqui mexe muito com a nossa cabeça. Você vai ver o quanto no século XX, principalmente essa primeira metade do século XX, que tem aqui nesse começo da Primeira Guerra e depois culmina na Segunda Guerra com uma exacerbação completa dessa ideia da desumanização, né? Isso vai ser um dos grandes temas das artes nesse momento. E tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Mas pra além disso, a gente ainda tem um outro problema, que é a Rússia. A Rússia, em 1917, ela entra em processo revolucionário e põe em xeque a continuidade do capitalismo. A Revolução de 1917, na Rússia, ela traz uma ideia pra gente bem louca. Porque a gente estava já vivendo uma sensação ali, né? De, bom, então isso aqui é o que temos, é a maneira como a gente vai viver. Chegamos aqui num estágio, né, de sociedade que funciona. E aí a Revolução Russa acontece. E o que a Revolução Russa mostra? E veja, é muito fácil a gente hoje, sabe, assim, anos 20, anos 2020, olhar pra esse processo e falar assim, putz, mas as pressões externas, mais as questões internas, mais o tamanho do país, mas, ai, tinha tudo pra não dar certo, ah, mas a União Soviética ia acabar eventualmente. Hoje é muito fácil a gente falar isso. Nessa época, sabe o que está acontecendo? Um país gigante, enorme, na Europa, que mudou o seu sistema político como um todo. deu uma guinada de 180 graus. Isso parece, pra os artistas e pra os intelectuais e pra muita gente nessa época, como uma possibilidade de que haja outra saída, de que haja outras possibilidades de governo, de que seja possível fazer outra coisa. E se a gente olha pra guerra e entende a guerra como, e pra esses artistas, tá, pra essa galera da vanguarda, vai ser assim que a gente vai olhar pro mundo. Se a gente entende que esse mundo que a gente vive, de guerra, de destruição, de morte, se isso é culpa dessa burguesia, culpa desse pensamento dessa burguesia, que é ambiciosa, que é gananciosa, se a culpa é disso, então, pra gente conseguir superar isso, a gente tem que ter uma mudança completa. Então a gente vai ver que muito dessa galera, muitas dessas pessoas, vão aderir aos pensamentos que levam à Revolução Russa. vão aderir aos pensamentos socialistas em grande medida nesse momento. Então isso também vai acabar aparecendo aqui em diversas situações, principalmente porque a gente tá falando de um momento em que a gente tem muitas experiências autoritárias acontecendo na Europa. O próprio, a própria Espanha, né, assim, com a ditadura do Franco, vai acabar sendo tema muitas vezes pras vanguardas também. Certo? Então, é este mundo, ó, que tá borbulhando o que a gente tá falando aqui, certo? É este mundo, ó, de transformações políticas, econômicas, sociais, muito rápidas. E se tem tanta transformação, o artista vai tentar olhar pra essa transformação e vai tentar olhar pra uma arte que possa refletir esse tempo, que é um tempo de crise, mas é um tempo novo também. E os resultados que a gente vai ver disso são os questionamentos de diversas convenções, tá? A gente vai falar sobre todos eles aqui, e aí a gente vai vendo como que esse homem foi entendendo e expressando esse sentimento que tá aqui. Bora lá! Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Sim, teremos slides. Aqui embaixo a gente tem um link pra se inscrever na nossa jornada do Enem, pra nossa reta final do Enem, e eu sempre vou pondo os slides lá, tá bom? Então, é só se inscrever aqui que a gente faz. Eu não mando individualmente os slides, mas a gente manda como estratégia, tá bom? A gente disponibiliza num drive como estratégia. Bom dia para as mulheres da minha vida, que as duas vieram me ver. É muita honra pro meu coração. Professora Bruna Classa, amo, perfeita, que nunca errou. Apesar de ser bióloga, a Bruna é ótima em artes, tá? Se vocês quiserem falar de artes com ela, Bruna, é ótima em artes. Professora Priscila, beijo, meu amor, maravilhosas. Só as mulheres mais maravilhosas no meu chat essa manhã, né? Só queria dizer isso. Espero que vocês estejam já ativados o sininho para poder assistir as premonições delas, porque se não me engano, a premonição de Priscila é hoje às duas da tarde, viu? Se eu não me engano. Então, já fica de olho nisso também, porque a premonição da Priscila é hoje à tarde, de Enem. Certo? Vamos lá, a gente vai começar aqui então para a gente falar sobre expressionismo. Vou ser muito contida para fazer essa aula, senão eu fico uma hora e meia falando sobre cada movimento, mas vou focar naquilo que importa e vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é um movimento importante, que é conseguir ler no texto como que isso se traduz em imagem, tá? Então, isso aqui está no manifesto, como que a gente vê isso em imagem? O que isso significa? Para que quando aparecer esse tipo de questão, você possa fazer essas ligações. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre expressionismo. Vamos falar sobre expressionismo e sobre o manifesto expressionista. Primeiro, o que é o expressionismo? Expressionismo é aquilo que a gente chama a nossa primeira vanguarda, porque o expressionismo, ele vai surgir, na verdade, antes dos anos 20, que é quando a gente costuma localizar ali as vanguardas, né? O expressionismo nasce na Alemanha no começo do século XX, em 1904, 5, por aí, tá? Isso aqui, ó, presta atenção, olha para isso, que isso aqui é a imagem que a gente sempre pensa quando a gente fala de expressionismo. A gente olha para o Munch e a gente pensa em expressionismo, né? Assim, isso aqui poderia ter sido feito por um francês? Fala para mim. Assim, do que você já viu da vida? Do que você já viu de filme francês? Do que você já viu? Isso aqui podia ser feito por um francês? Nunca, né? Isso aqui tem muito a ver com a estética de todos os movimentos que a gente vê nascerem na Alemanha. Então, lembra do romantismo que nasceu lá na Alemanha? Que a gente fala do romantismo, desse homem inquieto diante da aceleração do mundo, que tenta olhar para dentro de si, que tenta voltar para dentro de si, para se entender nesse mundo que acontece aqui? Olha como o expressionismo, ele está muito dentro dessa lógica. No fim do século XIX, começo do século XX, a gente tinha ali em voga alguns movimentos e o principal que a gente estava vendo ali era o impressionismo e alguns artistas que já estavam começando a sair da lógica do impressionismo, certo? Então, a gente já tinha gente fazendo coisa como o Cezanne, o Van Gogh, que era uma galera que já estava fugindo um pouco do impressionismo, mas estava ali ainda naquele lugar. O impressionismo, lembra? Monet, aquela galera, tons pastel, falta de definição nas formas, muita sensação de luz e cor, né? Assim, aquela galera, aquela preocupação deles, tá? Era muito uma preocupação de percepção, uma percepção visual mesmo, percepção visual. Como que eu percebo essa luz aqui? Como que eu percebo essa cor? Como que o mundo muda de acordo com o horário que está batendo sol? Isso era a preocupação dos impressionistas. Essa galera aqui está fazendo uma coisa oposta. Eles estão preocupados em como o meu sentimento, como a maneira como eu me sinto, interfere no modo como eu olho o mundo. Essa galera aqui está vendo guerra acontecer. Essa galera está vendo que a coisa não está boa. Eles estão vendo que os tempos são sombrios, que os tempos são angustiantes. E essa galera é alemã. Então, essa galera aqui está sempre se ferrando em guerra. Eu não sei se vocês já pararam para fazer essa análise quando vocês interpretam a história, mas essa alemã está sempre se ferrando em guerra. Então, essa galera está sempre no olho do furacão. Isso aqui é uma das principais obras que a gente tem do expressionismo e eu acho que ela capta bem aquilo que a gente tem a dizer sobre o expressionismo. Porque ela tem alguns aspectos aqui que são importantes para a gente. Primeiro, esse uso de cor mais vibrante. Está vendo? A gente tem esse uso aqui. É esse. Deixa eu pegar outra cor aqui. É esse laranja. É o amarelo. É o azul forte. Então, a gente tem cores muito vibrantes, que tem contraste alto. A gente não tem mais, como a gente via lá no impressionismo, aqueles tons pastel que se misturam um pouco. Isso aqui é contraste forte. É cor vibrante. É isso que a gente está vendo aqui. E o principal traço para você identificar que é uma obra expressionista. As formas se distorcem. Isso aqui, esse emoji que a gente está acostumado a ver, é isso aqui, certo? É isso. Olha como está a mão dele aqui. Olha como está esse rosto. Deixa eu deixar grande para você. Olha como está esse corpo. Olha esse corpo que é meio torcido, assim, de um jeito, que é completamente antinatural, né? Ninguém consegue ficar meio como uma onda, assim. Mas ele está distorcido. O rosto é alongado, né? Assim, ó. Está vendo? Olha esse rio atrás, como ele faz uma curva estranha aqui, né? Como esse céu faz uma curva estranha. E até gosto de chamar a atenção para vocês do céu, porque vocês têm que tomar um cuidado, tá? Muitas vezes, em prova, as pessoas dizem que o Van Gogh é um expressionista, porque ele também faz esse tipo de coisa, né? Isso aqui lembra muito o Starry Night, né? Que é contemporâneo, essa obra, inclusive. Lembra muito o Starry Night, isso aqui, né? Só que o Van Gogh, a gente não considera ele expressionista, tá? A gente considera ele um pré-expressionista ou um pós-impressionista. Principalmente na prova do Enem, ele vai ser lido como pós-impressionista, tá? Varia um pouco de autor para autor, mas para o Enem a gente não entra ele aqui. E a gente não entra ele aqui por um motivo bastante simples. Além das formas distorcidas e tudo mais, a gente tende a ter uma temática um pouco mais deprê no expressionismo. Muitas vezes ligada ao horror mesmo. Muitas vezes ligada à ideia de horror, horror mesmo. Mas, no geral, muita melancolia, muito sofrimento nas obras que não necessariamente a gente vai encontrar lá nele também. O Minch é um dos principais autores mesmo, dos mais artistas. Isso aqui é o Grito. O Grito é uma obra, e essa especificamente que está aqui, ele repetiu essa obra muitas vezes, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o Grito, ele é uma obra que ela foi feita, deixa eu colocar um moncho aqui, né? Em 1893. Portanto, muito antecipando já aquilo que a gente vai ver, tá? Então, cuidado com isso. Por isso que a gente sempre começa falando pelo expressionismo. Porque o expressionismo é essa primeira vanguarda, essa primeira grande resposta, ideia revolucionária das artes que vão ser importantes aí para o século XX, tá? Então, aqui, o que a gente está vendo? Isso aqui é literalmente uma obra sobre angústia, sobre ansiedade no ser humano. É isso, tá? É isso que é essa obra. O Grito, ele é muito popular. A gente entende que tem alguns aspectos importantes aqui que a gente tem que pensar. Primeiro, a história do Grito é meio tipo, o Mish fala que ele estava andando, ele tem uma anotação de diário disso, tá? Em uma ponte, ele estava com alguns amigos, ele estava num lugar X específico, e que ele foi atingido por um grande sentimento de melancolia, de sofrimento, quando ele estava nessa caminhada. Também nesse período, aconteceu realmente um fenômeno meteorológico que deixou o céu vermelho. Então, talvez o céu estivesse numa cor meio esquisita quando ele estava passando lá, o que fortalece esse sentimento, né? Assim, e aí, ele vai lá aqui, e ele, essa ansiedade, essa melancolia, né? Faz com que ele faça essa obra. Essa obra, ela foi feita, apesar dela ter sido feita, né? Por esse autor, que ele estava, que esse artista que estava em Berlim, ela está na Noruega, porque ele é da Noruega, certo? Isso aqui, então, ó, céu, tom quente, esse lago, alto contraste, esse desespero muito grande, e, e, tá? Tenho algumas dúvidas aqui sobre essa obra. Primeiro porque, ó, a gente tem quatro versões dessa obra. A que a gente mais conhece é essa aqui, que é a primeira versão, que é 1893. Então, essa aqui, ó, é a primeira que a gente conhece, a primeira que a gente viu, essa que está em Oslo, é a mais conhecida. A gente tem outras versões. Essa aqui é do mesmo ano, tá? Perceba que tem algumas variações nas pessoinhas do fundo, né, ó, no que elas estão fazendo. A gente tem algumas variações. Essa segunda também é do mesmo ano, tá? Talvez um trabalho um pouco menos acabado. A gente tem uma terceira versão aqui. Elas mudam um pouco os materiais. Se você perceber, a textura é diferente. A gente tem aqui uma textura um pouco mais de giz pastel, essas coisas. E a gente tem uma última versão, que é de 1910, tá? Muita gente acha que essa aqui foi criada para ser realmente uma réplica. A gente tem uma história sobre essa obra, que ela foi roubada, e aí ela ficou sumida, e aí tem resgate, tem um filme que conta a história disso. É bem legal. Mas certo, isso aqui é, assim, Magnus Opera para o expressionismo. É a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse quando você pensasse em expressionismo, porque contempla todas as características que a gente precisa lembrar. A gente tem outros autores artistas que a gente considera também expressionistas, tá? O Modigliani, que ficou muito famoso no Brasil. Tem muita obra dele no MASP, inclusive, para quem mora em São Paulo. O Modigliani também é expressionista. Perceba que ele tem uma temática um pouco menos de horror. Ele fazia muito mais retrato, mas a gente mantém aqui alguns elementos que a gente precisa para o expressionismo, como a distorção das formas, as cores fortes, o alto contraste. Isso aqui está tudo mantido. Olha essa mão, esse pescoço aqui, a distorção que a gente vê. Então, o Modigliani também, a gente entra nessa ideia do expressionismo. Ele fazia, sobretudo, retratos, tá? E, sobretudo, retratos com esse pescoço alongado. É o que a gente mais vai ver do Modigliani. A gente tem o Chile. O Egon Chile, ele fazia obras que ficaram bem conhecidas para a gente hoje, porque ele ficou muito popular no século XXI. E as obras dele são sempre essas pessoas com essas formas do corpo bastante distorcidas e alongadas, tá vendo? Aqui, ó. Essa é uma temática já muito próxima ao horror, né? Uma temática muito próxima já, porque a gente olha os rostos, tem uma certa, um certo sofrimento mesmo, né? Nesse rosto. Mas olha como esse corpo é alongado, olha esse tronco, como ele tem uma proporção estranha perto do resto, né? Assim, o nosso tronco, ó, se a gente pensar, aqui está a minha, aqui está o meu quadril, né? Então, aqui até aqui, olha como isso é uma distância curta se a gente comparar com essa distância que ele está botando aqui, né? Então, tem uma distorção de formas com esse rosto um pouco desesperado mesmo também, né? Assim, isso também aparece aqui. Ele, o Chile, ele desenha muito mais do que pinta, então a gente vai ver muito mais ilustrações, muito mais gravuras, né? Do que os quadros em si. E a gente tem uma obra que é bem importante também de um artista que é expressionista, que é o Paul Klee, que é essa obra aqui, o Ângelos Novos. Eu, normalmente, não trago essa obra quando a gente fala sobre expressionismo, mas eu decidi trazê-la hoje dado o caráter da prova porque eu acho que é um tipo de coisa, é um tipo de questão que se não apareceu ainda, vai aparecer, sabe? Talvez seja uma possível questão de prova. Porque o Ângelos Novos, vamos fazer uma breve leitura intertextual da nossa vida. Quando a gente fala de estética, quando a gente fala de filosofia da arte, sociologia da arte, né? Talvez você se lembre de um texto do Walter Benjamin que é as teses da história do Walter Benjamin. Eu tenho que me forçar a falar Benjamin porque eu acho que a tradução seria Benjamin, mas vamos lá. O Walter Benjamin, ele escreveu nas teses da história dele, né? Um texto que chama O Anjo da História. Talvez vocês já tenham visto isso. E quando ele fala nessa, né? Quando ele fala sobre o Anjo da História, ele fala que é um anjo que está se afastando, parece que ele está indo para trás, mas que ele está encarando fixamente alguma coisa. E ele está assustado. A boca dele está escancarada, ele está com os olhos arregalados, e ele está olhando para o passado. É isso que o Walter Benjamin fala no Anjo da História. Esse anjo, ele olha para o passado. E esse passado, ele é uma cadeia de acontecimentos e quando ele olha para esse passado, ele vê que toda a história da humanidade é uma grande catástrofe. Olha como isso tem a ver com o que a gente estava falando. Olha como isso tem a ver com esse sentimento sobre o mundo nesse momento. Que esse passado, ele é uma grande catástrofe. Assim, toda essa cadeia de acontecimentos do passado é uma grande catástrofe. E esse anjo, ele queria poder ajudar e juntar esses pedaços, mas ele não consegue, porque é uma tempestade muito grande que impede que ele feche as asas, que ele consiga bater as asas. E essa tempestade que assusta esse anjo é o progresso. Então, de maneira muito lírica, o Walter Benjamin está falando sobre como a história é feita de uma sucessão de fracassos, e uma sucessão de catástrofes, uma sucessão de crises e dores e sofrimentos que a gente não consegue parar para reconstruir essa humanidade porque o progresso impede, porque o progresso é mais importante, porque o importante é conseguir sempre mais, sempre o progresso e o progresso. Quando eu li esse texto, eu pensei assim, nossa, isso é um anjo barroco que ele está falando, um anjo tipo com umas asas, assim, era o Ângelos Novos. Essa é a imagem das teses da história do Walter Benjamin. É essa obra do Paul Klee, que é um artista expressionista, tá? É essa obra que inspira a famosa tese da história dele, tá? Assim, esse, o Paul Klee, ele faz vários anjos, eu já vi alguns ao vivo, ele faz vários anjos, mas os anjos dele são essa imagem um pouco esquisita, né? Que tem esse cabelo aqui que nos remete a algo como um anjo meio barroco, assim, meio rococó, mas ele tem essa cara comprida e esse braço em forma de asa, ele é quase um pássaro, na verdade, né? Assim, mais do que aquele anjo que a gente pensa, né? Ele é uma forma antropomórfica entre pássaro e, sei lá, anjo, alguma coisa que o valha, né? Assim, é um pouco essa ideia aqui que a gente tá vendo, certo? Então, expressionismo tem manifesto, mas o manifesto, ele é muito tardio do expressionismo perto do que é de fato a expressão do movimento. Então, o que acontece é, a gente tem só um manifesto, esse manifesto não é focado em pensar nas artes, ele é um manifesto para literatura expressionista escrito pelo Casimir Edschmidt em 1918. Esse manifesto aqui e o Casimir Edschmidt, desculpa, ele é um pseudônimo, tá? Para um escritor expressionista alemão que vive e escreve muito durante os anos 20 e que foi muito proibido pelo nazismo, tá? O que ele fala aqui? Olha como, vamos tentar traduzir isso aqui para a gente entender a relação disso com essa produção expressionista. Assim, o universo total do artista expressionista torna-se visão. Olha aqui, ó, ele não vê, mas percebe, ele não descreve, ele acumula vivências, ele não reproduz, ele estrutura, ele não colhe, ele procura. O que a gente está falando aqui? o artista expressionista, ele não está reproduzindo esse mundo a maneira como ele chega no meu olho. O vetor está indo na direção errada, se a gente pensar isso. Ele percebe o mundo. Ver e perceber são coisas diferentes e quem é meu aluno já sabe o quanto eu forço vocês a lerem quando vocês se formam, para vocês passarem, né? O ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a cegueira começa com essa epígrafe. Se podes olhar, ó, olhar, uma coisa rápida, vê, então tenha profundidade naquilo que você está vendo. Se podes ver, repara, reparar, perceber. Isso são coisas que vêm de dentro. Isso não tem a ver com o que está no mundo, isso tem a ver com a maneira como eu vejo o mundo, como eu percebo esse mundo. O artista expressionista, ele não está vendo o mundo e descrevendo esse mundo nas suas obras. Ele está percebendo, sentindo o mundo e trazendo essas vivências para as artes. Então, a maneira como eu me sinto muda o modo como eu vejo o mundo e é essa maneira que eu, a partir do meu sentimento, estou vendo que eu vou botar no papel. Essa é a ideia quando a gente está falando de expressionismo, certo? O mundo é apenas uma, ele vai refletir aquilo que eu estou sentindo, ele vai demonstrar suas características naquilo que eu estou sentindo. Certo? Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista atravessa para agarrar o que se encontra além deles. Só interessa no mundo aquilo que me remete a algo, tá? Que remete a algo. E ele vai falar assim, isso não é alemão, isso não é francês, isso é supranacional, isso não é um assunto da arte, é uma exigência do espírito, isso não é um programa de estilo, é uma exigência da alma. Para o Casimir Edtmied, a gente só faz arte dessa maneira. Se a gente puder, com a nossa alma, perceber o mundo e reproduzi-la aqui. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando nesse momento, isso não é como a gente entende arte ao longo da vida. Lembra como a gente já entendeu arte ao longo da nossa vida? Se a gente falar de renascimento, a gente entende que a melhor arte é aquela que melhor reproduz a realidade. Não é isso que ele está falando aqui. Se a gente falar de antiguidade clássica, a gente entende que a melhor arte é aquela que é mais capaz de se aproximar do bom e do belo e do verdadeiro, do virtuoso que está lá no mundo das ideias. Então, isso aqui não é como a gente vê arte a vida toda. Você tem que tomar muito cuidado com isso porque é muito fácil para a gente olhar e falar, ah, não, mas não é assim. Sempre foi assim que a gente viu arte. Não é. A gente não via arte assim. Isso aqui vai influenciar obviamente muito o cinema expressionista alemão, mas é menos incidente para a sua prova. Então, vamos deixar isso para um dia que a gente estiver conversando tomando um café. Bora seguir. Show. Estou cuidando do meu tempo. Podem ficar tranquilos. Estou cuidando do tempo. Vai dar bom. Vai dar bom. Tudo bem? Posso seguir fazendo análises? Vocês já tinham visto essa coisa do Ângelos Novos? Vocês já tinham visto esse rolê do Walter Benjamin? Do anjo da história, das teses da história. Os professores sempre falam disso em Humanidades, né? Porque isso é um negócio que aparece muito para a gente. E eu acho sempre muito louco quando eu olho esse anjo e falo, nossa, Walter Benjamin, a imaginação foi muito longe, né? Assim, olhar para esse pobre desse homem pássaro e pensar em, nossa, o anjo da história e os fragmentos da humanidade, mas o progresso que empurra as asas dele para trás, não sei o quê, assim. Eu pensava, quando eu via um anjo, assim, uau, né? Assim, aí, né, é esse Birdman aqui, né? É o Birdman que a gente está vendo aqui. Queria poder falar do expressionismo alemão também, mas não cai quase cinema na prova do Enem, né? tenho que deixar passar. Vamos lá. Eu adoro expressionismo alemão. E olha que eu me controlei, porque eu disse que eu ia começar a aula falando sobre a queda da casa de Usher, que eu assisti esse fim de semana e eu morri, eu amei, mas eu não falei. Eu vou me segurar, porque o momento de falar era do expressionismo, se eu não falei, eu não falo mais. Vamos falar sobre cubismo. Vamos falar sobre cubismo. Uma favorita particular minha. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o cubismo e o manifesto do cubismo, né? O que é cubismo para a gente fazer essa nossa breve revisão aqui, então? Cubismo é um movimento das vanguardas que é criado por dois senhores que vocês precisam saber o nome, que é o senhor Pablo Picasso e o senhor George Braque. E isso aconteceu ali entre 1907 e 1912. Lembra quando a gente disse que a gente tinha o nosso amigo Van Gogh como um pós-impressionista que estava antecipando tendências do expressionismo? Então, aqui a gente vai ter o nosso amigo Cezane, ó, pós-impressionista que está começando, que está iniciando tendências que vão levar até o cubismo. Qual é a ideia central de uma obra cubista? A ideia central da obra cubista é que a gente tenha uma mudança na ideia, um rompimento real na ideia de perspectiva. Vamos pensar comigo que a gente já revisa o Renascimento junto. Qual que é a ideia de perspectiva que o Renascimento vai inaugurar? É uma ideia de ponto de vista. A ideia de perspectiva ela não pode ser dissociada da ideia de ponto de vista. Então, o que é perspectiva, certo? É como as coisas se colocam uma em relação à outra no espaço e as distâncias. Então, se minha mão está perto, ó, minha mão está perto de vocês, ela está maior. Se ela está mais longe, ela está menor. Se minha mão está perto, ela está maior, minha cabeça está menor porque ela está mais para trás, certo? Minha mão é do tamanho da minha cabeça na vida? Não. Mas quando ela está perto da câmera, ela é maior até. Então, essa é a ideia. Mas para que você veja as coisas como elas são em perspectiva, você tem que estar em um ponto específico do lugar. Então, você enxerga a partir do ponto. Se eu falo para você, ó, isso aqui é um cubo, certo? De onde você está que você está vendo ele? Você está aqui, né? Por isso que ele parece assim para você. Se você estivesse aqui na frente do cubo, como que ele ia parecer para você? Um quadrado. Então, perspectiva depende de ponto de vista, depende de posição, de onde você está vendo alguma coisa e assim a gente construiu toda a nossa ideia de perspectiva ao longo das artes no Ocidente. Ponto de vista aqui, a gente parte daqui para construir todas as linhas desse quadro. O que o cubismo vai fazer? Ele vai pegar os objetos e vai decompor esses objetos. Ele vai fragmentar esses objetos frequentemente de forma muito geométrica. Essa fragmentação ela não é apenas ah, vou mudar as coisas de lugar no objeto. Ela é uma fragmentação do olhar. O que o cubismo está propondo é como se fosse possível olhar o mesmo objeto a partir de diferentes ângulos. Então, vamos pensar comigo. Isso aqui é um cubo, certo? A gente está olhando ele a partir da perspectiva que a gente falou. O que é um cubo aberto? cubo aberto é desculpa, vou invadir aqui. Isso aqui, certo? Isso é um cubo aberto. Isso é um cubo que não está em perspectiva. Isso aqui é o que eles vão tentar fazer. Colocar todos os lados de uma mesma figura, de um mesmo objeto a partir do mesmo ponto de vista. E aí é por isso que a gente vai ter e aí aqui o Demosellis da Avignon ou as mulheres de Avignon, né? Que é um quadro do Picasso de 1907 que a gente considera como um dos quadros inaugurais do expressionismo, do cubismo, desculpa. O que ele faz aqui, ó? Vou deixar grande para você ver. Olha essa mulher aqui que é essa que está com o cabelo com o coque, que é a do meio, que é a principal. Vou botar mais para o lado para vocês poderem me ver junto. O olho dela está de frente, certo? Ó, o olho dela está de frente. O nariz dela está de frente? O nariz dela está, ó, de lado. Está vendo? Ó, nariz de lado. Esse desenho de nariz é o nariz de lado. A gente hoje, século XXI, sente menos essa quebra de perspectiva porque a gente convencionou no desenho que quando a gente vai fazer nariz, a gente faz isso aqui porque nariz é difícil de desenhar. Então a gente que não sabe desenhar, quando a gente vai desenhar nariz, a gente faz esse desenho. Então para a gente isso dói menos. A gente olha para isso e a gente não percebe isso como uma quebra de perspectiva. Mas olha as outras coisas que a gente tem aqui. Olha a orelha dela. Se você está de frente, estou aqui de frente, tá? Como que você vê minha orelha? Você não vê quase, né? Você vê tipo um desenho aqui assim só de orelha, né? Tem um restinho. Olha aqui, essa mulher ela tem uma orelha assim como está a minha e a outra de lado. A outra está assim, Tá vendo? Então isso é a ideia de quebra de perspectiva. É você construir um objeto, um ser, uma pessoa com elementos a partir de olhares de lados diferentes e com isso você quebra a grande regra das artes da perspectiva. Isso é, assim, programático para quebrar com as convenções, para questionar convenções nas artes. Essa é a ideia. o Picasso ainda tinha uma questão que é muito importante para a gente no começo do século XX, que é essa inspiração na arte que veio do continente africano porque ele se inspira muito nas máscaras africanas para construir esses rostos. Isso é uma... Por conta da segunda leva de colonização, muitas dessas obras estão chegando na Europa. Então, a aparência de real fica abandonada. Essa obra aqui, só vou fazer essa breve digressão, eu vi isso ao vivo já, eu já vi o Demoiselle do Avião ao vivo, iremos com o Estratégia Tour, ano que vem nós iremos ver ao vivo no MoMA todos juntos. isso aqui, quando eu fiz isso aqui ao vivo, isso aqui, você não tem noção do impacto que é isso aqui, quando você vê assim na foto. Isso aqui é ao vivo, essa obra é enorme, ela é uma obra do meu... Assim, ela é da minha altura, essa obra ou mais, sabe, assim, você olha, é um negócio, é um negócio desesperador. É lindo de morrer quando você vê isso ao vivo. Eu cheguei, eu fiz... Sabe, assim, e aí é muito louco porque na época essas coisas não eram tão bem recebidas, né? Hoje a gente olha e fala, ai, Picasso, da hora. Na época era tipo, o que que este desgraçado está fazendo. Normalmente, aparece você duas fases do cubismo, tá? Que é o analítico e o sintético. O analítico, que foi, né, a primeira coisa que foi desenvolvida aqui pelo Picasso e pelo Braque, ele... A principal característica dele era usar poucas cores, tá? Preto e branco, cinza, marrom e fragmentar muito os objetos, né? Fragmentar de um jeito que, assim, já não dava para a gente identificar o objeto, sabe? assim, bem forte, sabe? Assim, em nenhum momento, claro, a gente está tentando reatar com o realismo, tá? Fique bem claro. Mas em determinado momento se percebe que isso aqui talvez fosse menos interessante do que isso aqui, ó, tá? Então existe aí uma outra ideia de quebra. Então o analítico é isso aqui, né? Perdão, o sintético é isso aqui e o analítico é aquele que a gente viu anteriormente. vou deixar até anotado aqui porque senão depois vocês confundem. O analítico é muito mais isso aqui e o sintético é isso aqui. Essa é uma obra de 1910 do Braque que chama Bottles and Fishes. A garrafa eu até já achei, né? Mas e o peixe? Cadê? Não acho o peixe, né? Então, assim, isso aqui acaba, né, fazendo com que a gente volte a pensar mais em figuras mais identificáveis. Mas se isso aqui aparecer na sua prova também é possível. Perceba como isso aqui de determinada maneira também se aproxime e representa uma colagem, né? Isso já foi questão no Enem, inclusive. Como esse tipo de obra remete a outras técnicas como a própria colagem. Isso aqui é uma das obras mais famosas do cubismo, né? Que é o... A Guernica do Picasso. Essa eu nunca vi. Não vimos com a Estratégia Tour ainda, mas iremos. Iremos com a Estratégia Tour que está na Espanha. Por isso que eu não vi. Ela é de 1937. ela representa o bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Picasso era banido, tá? Por conta do regime do Franco. Ele era odiadíssimo, certo? Essa aqui é uma ideia de você olhar para os horrores da guerra, do que a guerra produz. E perceba como essa guerra, né, que ela é contra o civil mesmo, né? Que é o grande problema. Acho que essa é uma das grandes questões que a gente enfrenta morais, né, quando a gente está falando sobre guerra. Que a guerra, ela é feita por pessoas que muitas vezes não morrem na guerra. E quem morre na guerra são essas pessoas aqui. São as mulheres com os bebês no colo. São as pessoas aqui, ó, presas dentro das suas casas. Os animais que não conseguem se libertar. Essas são as pessoas que morrem na guerra, né? Essas são as pessoas que sofrem a guerra. E isso aqui foi em plena guerra espanhola mesmo, tá? O que aconteceu foi que o Picasso recebeu uma encomenda de Madrid para fazer o pavilhão espanhol na exposição internacional em Paris. E aí, ele fez essa obra aqui. E ela é uma obra em preto e branco justamente para remeter às notícias de jornal, porque essa é uma guerra que a gente vai acompanhando pelo jornal, né? então é importante, talvez, você tenha esse contexto histórico também para você conseguir entender a Guernica. Uma obra bem importante, bem impactante também. O Manifesto Cubista foi escrito pelo Guilherme Apollinaire. Apollinaire, ele era escritor, ele era crítico de arte e ele foi um ativista cultural importante. Ele é principalmente conhecido pela poesia e ele tem poesias, talvez já tenham visto isso em algum lugar, poesia sem pontuação nenhuma, assim, poesia que vai, só vai, sabe? E ele escreveu a pintura cubista, né? Que é o que a gente considera que é esse Manifesto Cubista. E aí, quais são as coisas que ele vai falar aqui? Eu vou só puxar algumas frases para a gente poder pensar sobre esse assunto, tá? Para a gente ver como isso aqui aparece dentro do cubismo de modo geral. É bem comum que apareça em prova para você trechinho do manifesto com alguma poesia, qual é a característica disso, do cubismo que está no manifesto na poesia? Ou trechinho do manifesto imagem de alguma obra cubista? Qual característica que está aqui no manifesto que a gente identifica aqui na obra cubista? Ou apenas um trecho do manifesto e qual vanguarda que se identifica com isso, enfim, tá? O que a gente tem aqui, ó? Olha o que ele está falando. Ele está falando as virtudes plásticas, a pureza, a unidade, a verdade, tem abaixo de si a natureza domada. ou seja, ou seja, essa ideia de arte, da pureza, da verdade, do belo, o que é isso? O que é? Ideia de arte clássica, né? Lembro que a gente falava lá quando a gente falava de arte clássica. O bom, o belo, o virtuoso, isso é a arte, né? Tem abaixo de si a natureza domada. Então, abaixo dela, ela cobre isso, ela doma a natureza. Isso faz com que, ó, essa força da natureza fique contida. É isso que ele está falando aqui. E aí ele fala uma coisa aqui que é muito importante para a gente, ó. Esse fenômeno de beleza não é eterno. A ideia daquilo que é belo, daquilo que é o bom, não é eterna. isso não é uma regra pura. Ou seja, as convenções das artes não vieram para ser eternas. Não vieram para ser aqui algo que seja uma coisa forte para sempre. E ele fala aqui embaixo a gente se acostumou à escravidão do mistério, né? A gente se acostumou a isso. Por quê, ó? Deixamos os obreiros governar o universo e os jardineiros têm menos respeito à natureza que os artistas. Ou seja, a gente deixou que essa coisa da técnica, que essa coisa da repetição, que isso dominasse o universo e não o olhar que a gente tem sobre o mundo. É isso que a gente está deixando vencer. A gente está deixando esse olhar racionalizado, utilitário para o mundo vencer, tá? E que ele vai continuar falando aqui depois, ó. Ele vai falar para a gente o seguinte. Eu não vou, obviamente, ler tudo. Eu deixei aqui só para vocês terem, né? Para vocês terem os slides. Mas o que ele fala aqui para a gente, ó? Ele vai virar e vai falar o seguinte para a gente. A pintura se purifica no Ocidente com aquela lógica ideal que os pintores antigos transmitiriam aos novos como lhe dessem a vida e isso é tudo. A gente foi pensando a pintura apenas como um ofício técnico que passa de uma pessoa para outra. Então, de um mestre que me ensina a fazer tecnicamente a melhor obra possível. Isso é a maneira como a gente ensinou e produziu arte ao longo de muitos séculos no continente europeu. Isso é o Renascimento, mas isso já foi a Idade Média também. Isso é o Neoclássico. Isso vai acontecer até as academias quando a gente vai tirar da lógica de mestre-apendiz e vai transformar isso em escola. Mas ainda assim, a ideia de que o antigo transmite para o novo o conhecimento de como isso devia ser feito e está só reproduzindo aquela lógica obreira, aquela lógica de olhar para o mundo de maneira racional técnica. Essa é a ideia. É isso que a gente está falando aqui. O que ele vai fechar falando para a gente aqui? E se nos toca chegar a ser pais, olha a metáfora que ele vai fazer. não devemos esperar que um dos nossos filhos vá desdobrar-se pela vida de nosso cadáver. Ou seja, se a gente quer deixar algo para o futuro, a gente não pode esperar que os próximos, que as novas gerações fiquem se matando aqui só para poder fazer, manter a gente, o nosso cadáver vivo. Para manter aquilo do passado vivo. O que a gente precisa é trazer o novo. a gente precisa buscar coisas novas. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está trazendo. Essa é a ideia que ele está dizendo. E é o que ele vai falar para a gente aqui. O pintor deve, diante de todos, representar sua divindade. E os quadros que oferecem a admiração dos homens lhe concedem a glória de exercer momentaneamente sua própria divindade. O pintor vem para fazer esse homem se ver grandioso. para isso é necessário abarcar com uma olhada, olha como isso aqui é perfeito, abarcar com uma olhada o passado, o presente e o futuro. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, desculpa a emoção, mas assim, o cubismo vem com a ideia de que a gente tem que quebrar a ideia de perspectiva, com a ideia de que a gente tem que olhar para os objetos a partir de múltiplos ângulos ao mesmo tempo. Olha o que ele está falando aqui, um só olhar é o passado, o presente e o futuro. Passado, presente e futuro são três dimensões diferentes. O que ele está falando para a gente aqui é com um só olhar enxergar três dimensões ao mesmo tempo. Olha que coisa maravilhosa, isso aqui é o cubismo, é você com um só olhar olhar para três dimensões diferentes. Com isso, drop the mic, vou fechar minha análise do cubismo e bora seguir para o próximo. Eu estou sendo esforçada, eu juro, eu estou me esforçando para dar tempo certinho, eu juro que eu estou, está todo mundo bem, sucesso, vamos seguir, vamos falar sobre os futuristas que é um pouco triste, a gente fala sobre eles, vamos falar sobre eles, porque precisamos falar e eles têm aparecido muito em prova, eu sei que está acontecendo que as pessoas sentaram em cima do futurismo e estão com ele na cabeça, mas vamos falar sobre eles agora, mas por outro lado é um dos manifestos mais legais para a gente ler, então vamos lá. Vamos falar sobre esses senhores aqui do futurismo e o manifesto deles, que é um dos manifestos mais polêmicos, porém também mais interessantes para a gente ler. O que a gente falou até agora? Ah, o século XX e as inovações e nossa, como o ser humano, a aceleração do mundo e o sofrimento e a guerra e o horror, a desumanização e olha como a gente está, o ser humano está se matando discriminadamente, que absurdo, e a burguesia, não sei o que, né? Isso é o que todo mundo está achando aqui. Bem, vai ter gente que não. sempre tem, e ó, com artes tem que ter sempre essa lembrança. O artista ou bem está corroborando o seu momento histórico, ou seja, ele está concordando e está levando para frente os ideais do seu momento histórico, ou ele está questionando a estrutura vigente. Não existe artista neutro. Não existe, ah, ele só queria fazer uma florziquinha aqui e isso não quer dizer nada. Não. ou o artista está questionando o seu tempo histórico, ou esse artista está trazendo uma, ele está corroborando, ele está concordando com o momento histórico. Essa galera aqui está concordando com o seu momento histórico. Essa galera vai olhar para a tecnologia, para a aceleração da vida de maneira otimista. Eles vão olhar para isso aqui como isso aqui é a grande demonstração da vitória do ser humano no mundo. Isso aqui é a grande demonstração de como a gente como ser humano venceu. O ser humano é muito da hora. O ser humano é incrível. Essa é a ideia do que a gente está falando aqui. O ser humano cria todas essas coisas. E isso aqui, essas transformações tecnológicas principalmente, vão aparecer nas obras futuristas de maneira glorificada. O futurismo não faz crítica ao seu momento histórico. Ele está concordando. Ele tem uma expectativa sobre como vai ser esse futuro do ser humano a partir da tecnologia, tendo a tecnologia como base. A gente vai ver no futurismo, ele vai se manifestar em muitas artes, literatura, pintura, escultura, música, arquitetura, mas principalmente o que a gente vai perceber? Muito interesse em deixar evidenciado noções de velocidade e movimento nas obras. Uma das maneiras de se fazer isso, e aí talvez vocês tenham essa facilidade de perceber, porque também foi uma coisa que a gente acabou codificando hoje, é esses riscos aqui. Deixa eu colocar outra cor para ficar mais fácil de vocês verem, porque normalmente o quadro futurista ele é meio bagunço de listras. Está vendo esses traços aqui? Quando a gente vê desenho animado e a gente vê um carro correndo no desenho animado, o que a gente vê? ou na história em quadrinhos, sei lá, a gente tem aqui o carro, perdão, meu carrinho feinho, mas enfim, a gente tem aqui o carro, a porta ficou feia, a gente tem aqui o carro, e aí, como que a gente mostra que esse carro está correndo? A gente faz um risquinho atrás, certo? Isso é um código para a gente. Ou ainda, quando a gente tem um personagem que está correndo muito rápido, vocês viram aqueles desenhos perna longa, papaléguas, essas coisas, vocês sabem. Como que o papaléguas corre? Várias perninhas aqui, assim, como se elas ficassem girando essas perninhas aqui, essa repetição de perninhas. Isso é um código para a gente, hoje a gente usa muito isso em desenho, enfim, essas coisas. Essas estratégias, elas vêm muito daqui. Esse quadro aqui é um quadro do Humberto Boccioni e esse é um movimento, o futurismo é um movimento muito italiano, ele é um movimento que nasce na Itália ele ganha muito espaço na Itália, não de graça, claro, a gente está falando de um período de ascensão do fascismo na Itália, do ascensão do Mussolini na Itália e o Mussolini tem uma lógica trabalhista, tem uma lógica muito ligada muitas vezes também a essa coisa do progresso tecnológico, da industrialização, então não de graça esse pensamento está lá. tem uma palavra que a gente usa muito em arte e literatura, enfim, é uma palavra em alemão, vocês tinham que aproveitar que agora estou fazendo aula de alemão, é uma palavra em alemão que se diz zeitgeist, que é o espírito do tempo, é isso que significa, então esses artistas eles estão dentro de um país cujo espírito está muito ligado a isso aqui, então isso aqui é um quadro do Boccioni que chama Those Who Go, States of Mind to Those Who Go, essa é a ideia, quadro de 1911, Those Who Go são aqueles que passam, aqueles que andam, aqueles que vão, o que a gente tem aqui, eu vou deixar grande e na tela cheia para você tentar compreender o que está acontecendo aqui, você está vendo ali no fundo algumas casas, certo? Você está vendo que parece que isso aqui é uma rua, você está vendo que tem uns olhos aqui na esquerda, uns olhos azuis meio perdidos, você está vendo que tem umas partes soltas aqui, parece que tem ali um queixo com uma orelha no meio, tem umas partes de pessoas soltas, o que a gente está querendo trazer aqui? O que a gente está trazendo com isso aqui? A gente está trazendo pessoas caminhando, Those Who Go, aqueles que estão passando, gente passando rápido, é que nem quando a gente vê filme que tem aqueles time lapses de gente andando na rua, rapidinho assim, você só vê uns vultos passando, é isso que está acontecendo aqui, a gente tem os vultos passando na frente dessa rua, essa é a ideia, eu estou expressando o movimento, e aí que maneiras que a gente encontra para fazer isso, deixa eu voltar aqui, que maneiras que a gente vai encontrar para fazer isso? Essa aqui é uma delas, esses riscos que a gente vê na frente, principalmente, tá gente, não esquece, um culto às máquinas bem importante, então a gente vai ver muita coisa de carro aqui, e uma glorificação da guerra e da violência, parece estranho? Não é gente, artista também faz isso, principais características, principalmente da pintura, a gente fala, mas eu vou mostrar uma escultura para vocês verem como isso reproduz lá também, tá? Desvalorização da tradição e apreço ao moderno, olha essa obra aqui do lado, vai olhando para ela enquanto eu falo, isso aqui é uma obra do Giacomo Bala, que é outro artista futurista importante para a gente, obra de 1912, essa obra chama Speeding Automobile, ou seja, o automóvel acelerando, tá? Isso aqui é um automóvel, onde está o automóvel? Repetindo, porque isso vai ser uma das coisas que a gente vai perceber, que é, sobrepõe imagem, sobrepõe traço, para dar ilusão de movimento, ao invés de colocar um carro em cena, eu ponho um quadro em cima, um carro em cima do outro, ó, tá vendo aqui, ó, vou deixar grande para você ver, olha aqui, ó, vou colocar meu apontadorzinho que eu não gosto, mas só para você entender, olha aqui, tá vendo? Esses traços aqui, tá vendo aqui, ó, quantas rodas a gente tem embaixo? É um carro que está, ué, correndo, quando você vê Fórmula 1 na TV, o que você vê? Você vê um carro? Não, você vê? um vulto de carro, é isso que ele está fazendo aqui, ó, ele põe várias imagens do carro, ele repete vários carrinhos, para dar a ilusão de que esse carro está correndo, ilusão de movimento é fundamental aqui, principalmente ilusão de velocidade, deformando a imagem, às vezes, e isso aqui é muito mais fácil de entender, do futurismo, se você lembrar do que você já viu hoje na vida, do que você vê hoje na vida, sabe quando a gente vê foto de algo que estava muito rápido, e a coisa parece que esticou, parece que distorceu, assim, é exatamente isso que eles estão fazendo, eles estão distorcendo, reproduzindo, colocando esses traços em cima, tudo para dar ilusão de movimento e velocidade, sempre valorizando o desenvolvimento industrial e tecnológico, e a gente vai ver que tem muita cor forte, então, assim, uns verde limão, assim, que nem está aqui, sabe, assim, são as coisas que a gente vai mais ver, esses são os principais artistas, tá, que é o Giacomo Bala e o Humberto Boccioni, essa obra aqui, ela é uma das obras mais famosas do futurismo, ela chama Formas Únicas de Continuidade no Espaço, o original, ele está no Brasil, ele é do Mac USP, o original, tá bom, isso aqui é uma obra do Boccioni, que ela representa esse movimento, então, é como se a gente estivesse vendo uma pessoa correndo, e aí, essa pessoa correndo, o que a gente vê atrás, ó, a gente vê as distorções, tá vendo aqui, ó, a pessoa está aqui, certo, deixa eu pegar uma cor clara para vocês verem, a pessoa, está aqui, aqui, bracico, ó, perna, tá vendo, pé, isso aqui é a pessoa, certo, agora, o que ele faz, ele, ao invés de deixar só essa perna reta, ele puxa, ó, para cá, porque aí dá a ilusão de que essa pessoa está correndo, é isso que ele está fazendo aqui, dando ilusão de correr, é uma das obras mais famosas do futurismo, essa aqui, tá bom, uma das obras mais famosas, o original era em gesso, e ele está aqui, mas essa aqui está no MoMA, essa aqui é de 31, está no MoMA, certo, vamos ver o manifesto rapidinho, aqui comigo, então, o manifesto foi escrito pelo Marinette, Marinette era escritor, era poeta, era jornalista e era ativista, tá, é um dos fundadores do futurismo, um dos nossos principais autores aqui, quando a gente fala sobre esse assunto, o manifesto futurista tem uma grande vantagem para a gente, né, uma vez que ele não é fragmentado como cubismo, ele fez uma lista, o que a gente quer? Então, o manifesto futurista, está aqui, senhor, o que a gente quer? Listinha, ele tem uma listinha de coisas, que ele quer aqui, e nessa listinha de coisas, algumas coisas são importantes para a gente, e perceba que esse manifesto vai contemplar, falar sobre literatura, sobre todas as outras áreas também, tá bom? Olha as coisas que ele vai falar para a gente aqui, quero cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade, eu rio na cara do perigo, né, gente? Coragem, audácia, revolta, muita, muita audácia, né, muita audácia. Agora, olha o que ele fala aqui para a gente, que é importante, isso aqui para mim, é uma das coisas mais importantes, que o Marinette já escreveu na vida dele, declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu de uma nova beleza, a beleza da velocidade, um automóvel de corrida, cuja carroceria é adornada por grandes tubulações, como serpentes de alento explosivo, um automóvel que ruge, que parece correr acima da metralha, é mais belo que a vitória de Samotrácia, quem é a vitória de Samotrácia? Volta comigo na nossa aula de Antiguidade Clássica, obra enorme, que fica no Louvre, lá em Paris, iremos com o Stratégia Tour, no topo da escada, você está vindo, andando, aí você virou aqui, porque você vai entrar na parte de Antiguidade Clássica, né, do Louvre, tem uma escada enorme, uma escada quase que te leva a um templo, né, e em cima dessa escada está ela, que é uma obra que é uma mulher, muitas vezes ela é chamada de Vitória Alada, ela é uma alegoria da Vitória, né, assim, ela não tem cara, ela não tem rosto, ela não tem cabeça, ela tem esse corpo e essas grandes asas para trás, assim, porque é essa Vitória que está tomando impulso para voar, né, assim, a Vitória de Samotrácia, ou a Vitória Alada, ela é essa obra clássica, ela é uma escultura de Antiguidade Clássica, o que que o Marinette vem e fala? Um automóvel de corrida, automóvel de corrida, tá, aqueles que vocês veem na Fórmula 1, é mais belo, não é tão belo quanto, é mais belo que a Vitória de Samotrácia, a velocidade, a tecnologia, isso é mais bonito do que a grande expressão do que a beleza, Antiguidade Clássica, a obra de Antiguidade Clássica sempre significa, de maneira alegórica, ideal de beleza, ele pega esse ideal e fala, ó, o carro é mais bonito do que isso, é isso que ele está falando aqui, é isso que é o manifesto dele, isso que é o resumo do manifesto dele, a velocidade, a tecnologia, o progresso, essas ideias, elas estão acima de todo e qualquer ideal das artes que a gente possa ter, ou ter tido até então, essa é a ideia dele, tá, e a agressividade, né, ó, só a beleza na luta, não existe obra maestra sem caráter agressivo, essa é a ideia aqui que ele está falando, né, é disso que ele está falando, ele está assim, né, o momento histórico maravilhoso, e aí, veja bem, veja como ele, não tem nem vergonha na cara, o Marinetti, olha o que ele fala aqui, queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se morre, e o desprezo pela mulher, a gente quer glorificar tudo aquilo que simboliza a violência, tudo aquilo que é a guerra, a guerra é a única coisa que leva a gente, porque a guerra é o progresso, só existe progresso com guerra, imagina os coitados dos outros, quando eu penso em futurismo, eu sempre penso, sabe aquele meme que as pessoas, tipo, estão olhando para a câmera com uma cara de nojinho, com um copinho na mão, de tipo, ai, chegou fulano na festa, eu sempre penso isso quando eu penso em futurismo, imagina o coitado do Picasso, que nem era esse homem santo, mas assim, imagina o coitado do Picasso, tranquilo numa festa, surge esse demônio falando isso, ah, o bom mesmo é a guerra, o bom mesmo é a gente destruir as boas ideias, é isso que é o bom, a gente quer demolir os museus, porque o que é o museu? o que é a biblioteca? é o passado, é a tradição, é a ancestralidade, é isso que a gente não quer, a gente quer o futuro, a gente quer o progresso, a gente quer a tecnologia, depois não sabe porque nasceu no fascismo, né? Eu queria dizer isso, assim, só queria dizer isso, né? e claro, né? Cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, né? Essa é a ideia aqui, né? Esse último aqui é muito bom, esse parágrafo, ele é mais complexo, mas ele é muito bom e tem muita cara de prova, esse aqui, né? porque ele vai listar muitas coisas práticas mesmo, que é aquilo que ele vai cantar, né? Assim, e eu gosto muito da parte que ele descreve as locomotivas, que ele fala assim, as locomotivas de peito largo que batem as patas nos trilhos como enormes cavalos de aço embrindados por longos tubos. Ele compara, né? Essa ferrovias, que é, sempre foi um símbolo de progresso, né? Com um cavalo de aço, assim, eu acho essa última parte bem interessante, certo? Uma galera, portanto, assim, bem contrária a tudo aquilo que a gente fala quando a gente fala sobre esse assunto, né? Bem contrária, certo? Bora seguir nossa vida, então, vamos largar esse povo pra lá, vamos pensar numa galera um pouquinho mais de boa agora, vamos largar esse povo pra lá. Tranquilos? Ai, gente, eu adoro esse assunto, eu acho esse assunto legal de falar. Matheus, que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, já está, já passou no vestibular e segue voltando, também, também amamos você, Matheus, você parte já aqui do nosso móvel e utensílios do Estratégia, já, assim, também amamos você aqui, Matheus. Obrigada, gente, o professor, ele é só uma pessoa carente, que ele precisa de vez em quando que vocês digam que a aula está boa, que vocês estão entendendo tudo, que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, professora, seu cabelo está bonito hoje, professora, mesmo sendo segunda de manhã. Então, sim, é isso que a gente vai precisar aqui. O futurismo, ele era ligado ao fascismo, não é assim, eu acho, eu posso estar errada na datação, eu acho anacrônico, que ele seja favorável, porque eu não acho, eu não estou certa das datas, mas é uma dúvida mesmo, tá? Eu precisaria olhar melhor essas datas certinho, porque, de fato, o que a gente vai ver é que muito da arte do fascismo é uma arte que vem do futurismo e dos artistas futuristas, tá? Então, mesmo que eles já não tivessem atuantes como um movimento futurista, são esses os artistas que vão produzir, por exemplo, sabe aquela foto clássica do partido fascista, da sede do partido fascista, que tem, tipo, uma escultura do rosto do Mussolini, que parece um negócio meio 1984, assim, aquilo, se eu não me engano, foi feito pelo Marinetti, não, pelo Bocchone, se eu não me engano, tá? Eu preciso checar, mas eles são ligados ao fascismo, e são os mesmos ideais, né? Essa coisa do progresso, da tecnologia, do, isso é uma coisa muito ligada ao fascismo, o Mussolini tinha essa coisa da industrialização, tal, e isso foi para muitos lugares, a própria Tinetità, né, que é o cinema italiano, se desenvolve muito, porque Mussolini entende que isso tem que injetar dinheiro como indústria, né, para botar dinheiro na indústria, então, isso tem muito a ver mesmo com esse ideal fascista, aqui, né, mas, se o professor Marco Túlio me amasse ainda, a gente poderia ter feito uma aula juntos sobre esse assunto, mas agora, ele me abandonou, vamos seguir falar sobre surrealismo, aqui, eu só estou na dúvida se ele é favorável pelas datas, mas que ele é ligado a oeste, eu posso falar sem medo isso na prova, que ele tem ligação ao fascismo, sim, inclusive ideológica, bora lá, vamos falar sobre esses queridos, aqui, do surrealismo, vamos falar sobre o manifesto surrealista, aqui, agora, então, sobre o surrealismo, que eu, particularmente, gosto muito, é um tipo de coisa que me agrada, assim, pessoalmente, no nível estético mesmo, não é nem analítico, mas analítico também, o surrealismo, ele é um pouquinho depois do que a gente costuma falar sobre cubismo, futurismo, expressionismo, um pouco depois desse ismo tudo aqui, tá, ele é mais marcado ali nos anos 20 para frente, e ele é muito ligado às ideias do Freud, da psicanálise, eu não sei o quanto vocês têm conhecimento sobre psicanálise, minha melhor amiga é psicanalista, eu obrigo ela, todas as vezes que eu vou dar aula sobre esse assunto, a trazer coisas para mim, para me ajudar, então, assim, qual que é a ideia, tá, lembra lá, quando a gente falava sobre como o fim do século 19 foi difícil, para o ser humano, porque, ai, surge o Darwin, surge o Marx, surge o Nietzsche, surge aquela galera toda, que, né, foi difícil, começo do século 20, o Freud já escrevia no fim do século 19, mas é no começo do século 20, principalmente até os anos 20, que o Freud, os escritos dele vão ficar muito conhecidos, o Freud, ele, a psicanálise, assim, psicanálise 101, para a gente, qual que é a ideia, tá, a ideia do Freud, é que, a gente trabalha em níveis de consciência, então, a gente tem um nível, que é o do consciente, bem grosso modo, tá, do consciente, que é aquilo que nós estamos fazendo, eu tomo decisões que são conscientes, tá, então, assim, eu tomo decisões de, eu acho que esta é a melhor ordem para dar essa aula, porque, isso aqui, é aquilo que eu acho que cronologicamente faz sentido, que metodologicamente faz sentido, isso é uma decisão consciente, tá no meu nível do consciente, algumas coisas estão no nível do meu inconsciente, isso aqui é uma das minhas obras favoritas do dali, não é a favorita, mas é uma das minhas obras favoritas do dali, eu não sei dizer de cara, por que que é a primeira vez que eu vi isso, isso me bateu de alguma maneira, porque talvez ela remeta a coisas que não estão no meu nível do meu consciente, que estão no nível do meu inconsciente, então, a ideia do Freud é, algumas coisas a gente faz, não porque estão no nível do consciente, mas porque elas estão no nível do inconsciente, a gente é levado a, pelo nosso inconsciente, a fazer coisas, nossa, por que que você sempre se apaixona por pessoas que tem a mesma cara, talvez esteja algo aqui dentro, no nível do seu inconsciente, essa é a ideia, mas isso é uma coisa tensa, se a gente parar para pensar, parece bobo, mas não é, é uma coisa tensa, porque isso significa que existe uma parte de você, que está dentro de você, que está dentro da sua cabeça, a qual você não acessa, mas que está mandando em você, vocês já pararam para pensar nisso? Isso é o que o inconsciente significa, uma parte da sua cabeça, manda em você, manda nas suas ações, e você não chega lá, você não consegue acessar, ela está fechada, ela está fechada, o inconsciente é fechado, você não entra no inconsciente, essa é a questão, exceto em alguns momentos, o que o Freud fala é, que às vezes, dá uma, a gente fica distraído, e a gente acessa o inconsciente sem querer, e quando que a gente acessa o inconsciente sem querer? No sonho, o sonho é uma expressão do inconsciente, aquilo que a gente sonha, está no nosso inconsciente, e ele está deixando vazar, e aí quando a gente lembra do sonho, a gente recebeu aí, vazou o inconsciente para a gente, só que sonho, ele nunca é uma coisa muito organizada, o sonho, ele pode até ser organizado assim, ah, eu cheguei, entrei num prédio, fiz não sei o que, não precisa ser, tipo, surgiu um dinossauro no meio da casa, mas, o sonho, ele não é exatamente organizado, quando você está sonhando, você não sabe muito bem, porque que você está sonhando aquilo, e é isso que o Freud, esses são os escritos do Freud, no início, o Freud faz escritos, em que ele pega relatos dos sonhos, dos pacientes dele, e ele faz a análise desses sonhos, e ele vai entendendo simbolicamente o que essas coisas representam, são esses escritos, essa ideia do Freud de que a gente vive num mundo de racionalidade, de pensamento racional, ó, pensamento racional, tá bom, a gente vive num mundo de pensamento racional, mas, existe algo aqui do mundo que é do onírico, que é do sonho, que está dentro da nossa cabeça, que às vezes vaza, que não está no nível do racional, se você está vivendo em um mundo que valoriza a racionalidade, a aceleração da vida, o progresso, sabe, que é isso que a gente vê, que a gente está falando do início do século XX, a gente está vendo que a guerra é isso, a guerra é isso, a guerra é o progresso, é a tecnologia, é o avanço, né, assim, se você vive nesse mundo, e esse é o mundo do consciente, resistir a esse mundo, é acessar o inconsciente, é acessar o sonho, é acessar o onírico, então as obras do surrealismo, e aí quando ele tem esse título, o surrealismo às vezes pode parecer estranho para a gente, quando a gente tem obra do surrealismo, a gente tem obra que ela está representando o mundo, que é o mundo onírico, é o mundo do inconsciente, essa é a ideia, e isso a gente vai ver o manifesto aqui daqui a pouco, isso aqui é uma obra que chama A Persistência da Memória, do Dali, Salvador Dali é o grande representante para a gente, né, assim, isso aqui é A Persistência da Memória, é uma obra, perdão, de 1931, tá, essa obra, ela parece muito grandiosa, tal, mas eu já vi isso aqui, eu vi isso aqui é um tico, é desse tamanho, tá, ela é uma obra pitica, assim, mas ela é, é tenso mesmo, e tem coisas importantes aqui, olha como a gente está falando, e aí eu só rapidamente pensando essa obra, tá, pensa comigo que isso aqui, isso tem cara de sonho, isso aqui é o onírico por si só, né, assim, isso tem jeito de sonho, porque o sonho, e é isso que o surrealismo vai ter, que é importante para a gente, tá, o sonho, ele não é como uma obra cubista, o sonho não é a fragmentação completa, a falta de perspectiva, o sonho não é isso, quando a gente está sonhando, a maioria de nós pelo menos, as coisas somente fazem sentido, a casa é a casa, e aí você olha, putz, mas essa casa lá tem uma escada que se mexe, mas o sonho é tipo, ok, tá bom, ou, nossa, no meu sonho, que é o caso aqui, os relógios começaram a derreter na parede, e aí no meu sonho eu pensei, olha só que esquisito, na vida se um relógio derreter na minha parede, eu vou sair correndo, não é, é tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui, num sonho não, porque o sonho ele tem uma lógica muito própria, então perceba como isso vai aparecer aqui, isso aqui é óleo sobre tela, tecnicamente, não é nada diferente do que foi feito ao longo do mundo, no ocidente, tá, óleo sobre tela, perspectiva, show, perspectiva show, ó, ponto de vista, perspectiva, sombra, luz e sombra, não tem nada aqui, né, que seja revolucionário nesse sentido, mas o tema é, a questão aqui não é a técnica, a questão é o tema, o surreal, do surrealismo está no tema, não está na técnica, na literatura, a gente viu muito uma coisa no surrealismo, que é o uso livre de palavras, muitas vezes, é a escrita inconsciente, que se chama, que é você ir escrevendo sem pensar muito, só liberando o inconsciente, escrevendo sem pensar, escreve a primeira coisa que vem na sua cabeça, esse tipo de coisa, sabe, assim, essa é a escrita livre, né, que o surrealismo vai propor na literatura, mas o surrealismo, ele é um movimento, principalmente porque ele já é dos anos 20, 30, né, que ele vai ter expressões em outras áreas, então, por exemplo, a gente tem uma obra importante do surrealismo, que é o filme, o Cão Andaluz, o Xandalu, que ele é do Buñuel, que é um cineasta que ficou conhecido por ser surrealista, que ele é um curta, assim, um média, vai, ele tem 20, 30 minutos, assim, está no YouTube integral, se quiser assistir lá, tem uma cena muito famosa, e é uma cena que eu acho importante para entender o que é esse movimento surrealista, porque é, vou fazer a cena, tá, porque é uma cena em que o homem vai segurar o olho de uma mulher, assim, para você, na tela, vai pegar uma navalha, de barbear, e vai cortar o olho dela na frente da câmera, assim, sabe, claro que não é o olho dela, é o olho de um bode, mas, assim, é o olho dela no filme, você vê cortando, entendeu, porque são cenas, não exatamente de um sonho, mas meio que de um pesadelo, sabe, imagens incômodas, assim, onírico, mais incômodo, sabe, porque pesadelo é diferente, né, pesadelo é, também é a mesma lógica, mas tem algo de estranho, pesadelo é isso, né, a gente está vivendo pesadelo, as coisas começam a ficar esquisitas, assim, no pesadelo, né, assim, e o surrealismo, ele teve muita expressão para a gente aqui, na América do Sul e Central, porque a gente, é o surrealismo, né, a América do Sul, né, a América Latina, vamos falar assim, ela é o surrealismo por si só, né, assim, as coisas aqui são meio assim mesmo, não por acaso, até fazendo só uma breve intertextualidade, não por acaso, é aqui na América Latina que surge o realismo fantástico, em que outro lugar do mundo, se pensaria em escrever o 100 anos de solidão, se pensaria em escrever, olha, é uma família, e essa família mora todo mundo numa casa, e aí tem uma pessoa aqui, as formigas em volta dela, que lugar você pensaria em escrever isso, se não aqui, né, que lugar a gente escreveria seminário dos ratos, se não na América Latina, olha, os ratos, eles estão invadindo aqui, uma instituição pública, eles estão se organizando para poder dominar a cidade, somente na América Latina, então aqui, o surrealismo foi muito profícuo, a gente fala muito do Dali sempre na Europa, mas, a gente fala muito da Frida Kahlo aqui, né, a Frida Kahlo, ela, às vezes, você vai encontrar ela como arte naif, enfim, mas, ela é uma das grandes representantes do surrealismo na América Latina, e olha como isso aqui, né, é muito simbólico, claro, ela teve um acidente, que ela ficou com um problema na coluna, e essa obra chama literalmente La Coluna Rota, a coluna quebrada, né, obra de 44 da Frida, que a gente tem aqui uma coluna grega no meio, representando a coluna dela, né, toda quebrada, e ela com o colete ortopédico que ela usava para manter a coluna, mereta, né, assim, então, olha como isso aqui é isso, é real, aspas, é naturalista, né, mas tem algo de esquisito, essa é a grande questão. Magritte, que é outro dos pintores surrealistas importantes, isso aqui é uma das obras mais importantes dele, vive caindo em prova, é uma obra que chama Traição das Imagens, do Magritte, e é uma obra que está escrita, se o francês de vocês estiver bom, isso não é um cachimbo, se se nepar, o Nipip, isso não é um cachimbo, e ela sempre causa essa grande, né, causação com os alunos, tem uma questão do Enem, acho que de 2021, se eu não me engano, que é uma obra inspirada nessa aqui, que é a obra das cadeiras, que é uma cadeira, é, cadeira, né, uma cadeira, objeto cadeira, uma foto de uma cadeira, uma definição de dicionário de cadeira, e o nome é As Três Cadeiras, né, ela é muito inspirada nessa ideia, porque essa ideia do Magritte, do Isso Não É Um Cachimbo, e se chama Traição das Imagens, por um motivo, né, ela é um cachimbo, ela não é um cachimbo, porque não é mesmo, um cachimbo é um objeto, isso aqui é uma imagem, então a imagem não é uma coisa, Oi Platão, você está feliz com a gente? A gente está feliz com você, né, pelo jeito, se vocês lembrarem do que o Platão fala, é isso aqui, né, isso aqui é assim, o senhor Platão está dando pulos de alegria, né, isso não é um cachimbo, isso é a imagem de um cachimbo, isso é a mímese, né gente, é isso. E o Man Ray, o Man Ray era fotógrafo, e ele também é surrealista, ele é bem conhecido, o Man Ray, apesar dele ter trabalhado muito na Europa, ele é americano, e ele trabalha com fotografia, isso aqui é uma das obras mais conhecidas dele, e é a Kiki de Montparnasse, que está posando, que era modelo oficial dele, é esse corpo da mulher como um violoncelo, como um violino, desculpa, e se chama Violino de Ingret, essa obra, porque ele está inspirado naquela, na banhista do Ingret, né, que é neoclássico, para fazer essa fotografia dessa mulher, que o corpo virou um violino, assim, eu acho bem bonita essa fotografia, eu gosto de o Man Ray. Sobre o Manifesto Realista, que eu obviamente não lerei com vocês, né, assim, porque ele é enorme, apenas para destacar alguns elementos, assim, pontuais da vida, né, perceba como ele vai muitas vezes falar, e é do André Breton, né, é o do escritor, do André Breton, esse Manifesto, perceba como ele vai falar coisas, como o homem é esse sonhador definitivo, porém cada dia mais desgostoso com o seu destino, a custo repara nos seus objetos de uso habitual, que lhe vieram por sua desplicência e quase sempre por seu esforço, porque ele aceitou trabalhar, ou, pelo menos, não lhe repugnou a ideia de tomar sua decisão, aquilo que ele chama de decisão, eu gosto muito dessa ideia do, aquilo que ele chama de decisão, né, porque isso é uma ideia muito também ligada com a ideia de psicanálise, né, que é tipo, como assim, não é uma decisão isso, você só é obrigado a fazer, se você é obrigado a trabalhar para não morrer, não é uma decisão verdadeira, né, ah, olha, eu decidi que eu vou trabalhar, ah, é, você podia não tomar essa decisão? Não é assim, então é isso que ele está falando aqui para a gente. E aí ele vai falar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes para a gente, é, mas a verdade é que não se pode ir tão longe, não é uma questão de distância apenas, né, a imaginação não admite limites, esse é o nosso problema aqui, estamos falando de algo que está, o inconsciente realmente não admite limites, e olha o que o André Berton fala, o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade, essa é uma das grandes questões aqui, e olha, o que ele vai falar para a gente aqui, né, o espírito, né, assim, ele precisa dessa liberdade, porque a gente tem uma grandiosidade que a gente não consegue botar em prática, porque a vida cotidiana não permite, é isso que ele está falando aqui, né, e ele fala que só a imaginação me dá contas daquilo que pode ser, só a imaginação, só o pensar é que me dá conta, e ele vai falar muitas vezes ao longo do manifesto, sobre algumas palavras que remetem muito a essa ligação com a psicanálise, ele vai falar sobre loucura, ele vai falar sobre alucinação, sobre ilusão, é isso que ele está falando aqui, né, que é importante para a gente, e aí o que ele coloca no final que eu acho muito bom, é que assim, não é o medo da loucura que vai nos obrigar a hastear a meio pau a bandeira da imaginação, então, não é ter medo de ficar doido que vai fazer a gente não ostentar a nossa loucura, essa é a ideia que ele está falando aqui, e ele finaliza o manifesto aqui, que obviamente eu não vou ler com vocês, porque ele é enorme, mas ele finaliza falando sobre o Freud, e ele vai continuar falando sobre isso, sobre essa coisa do, que ele fala uma coisa que eu acho bem importante aqui, que é assim, a pretexto de civilização e progresso conseguiu-se banir do espírito tudo que se pode taxar, com ou sem razão, de superstição, de quimera, quer dizer, tudo aquilo que não pode ser racional provado, é mentira, para escrever todo modo de verdade, não conforme o senso comum, e daí que o Freud é importante, para isso que as descobertas do Freud é importante, ele fala com justa razão, Freud dirigiu para o sonho, é inadmissível que essa parte considerável da atividade psíquica não tenha recebido a atenção devida, é inadmissível que até hoje, a gente sonhe todas as noites e não tenha ainda pensado sobre isso, é isso que eles estão falando aqui, certo? Não é muito difícil de vocês identificarem obra surrealista, perceba que de todas as vanguardas, ela é aquela que mais se aproxima do realismo na imagem, mas o tema é sempre ligado a algo que seja do campo do anírico, do campo do não existente fisicamente, certo? Bora fechar com o Dada, então. Vamos falar sobre o Dada, e eu falo Dada, eu não falo Dadaísmo, as provas às vezes põem Dadaísmo, eu respeito o desejo dos seus autores. O Dada, ele é um movimento um pouco mais tardio também, assim como o surrealismo, ele é mais ali dos anos 20, por ali, tá? se inicia em Zurich, na Suíça, e ele já está vindo no rescaldo da Primeira Guerra. Essa galera aqui é mais radical, essa galera aqui está em outro nível de radicalidade, porque isso aqui é o que a gente vai chamar de um movimento entre grandes aspas anti-arte. Ele vai questionar não somente as convenções, então visualmente, porque tudo que a gente foi vendo até agora, né, o expressionismo, está questionando convenções de produção artística. Eles vão questionar não só isso, eles vão questionar o papel do artista e o propósito da arte. Para que que serve um artista? Para que que a arte serve? Quem decide o que é arte ou não? É isso que ele está falando aqui, tá? Então, o mote aqui não é só questionar as convenções da história da arte, mas questionar a própria arte em si, questionar o papel da arte, é isso que a gente quer dizer. É um movimento mais provocativo, bem mais provocativo. essa obra aqui, que é uma obra conhecida, é uma obra de 1919 do Duchamp e ela se chama essa sigla aqui ou o nome dela é essa sigla, vírgula, Monalisa com bigode. O Duchamp que faz essa obra, ele é francês, certo? Ele fala francês. Essa obra aqui, o nome dela, se você ler essa sigla aqui, estou contando que o francês você está em dia nessa obra, nessa aula de hoje, tá? é um L, ó, L, tá? Se lê L, L, Ash, que é o H, O, O, que é como a gente leria o O, e o Q, é assim que a gente leria isso. Deixa eu só colocar o certinho aqui escrito, né? Ash, O, É assim que a gente leria isso aqui. Se a gente lê isso aqui rápido, essa sigla rápido, isso fica a sonoridade. ela, 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 talvez, né? Vocês já tenham visto isso? En francês, significa, perdoa, desculpa meu francês, né? Algo como, sem usar palavrões, ela tem fogo no rabo. Então, ele pega um postal, isso é um postal que vende na banquinha, tá? Da Mona Lisa. Faz um bigodinho e um cavanhaque, coisa que eu que sou véia, a gente fazia o tempo todo, tá? Você chegava num, num consultório médico, tinha um monte de revistas, as pessoas ficavam rabiscando revista. É que vocês são jovens, não tem mais isso na vida de vocês, vocês ficam com o celular. Mas a gente fazia isso aqui, tá? Rabiscar revista, fazer careta nas pessoas, enfim. Faz uma coisa boba básica de criança nesse postal, só que ele escreve embaixo, ela tem fogo no rabo. Ela é a Mona Lisa, pô. Ela tem o sorriso da Mona Lisa, enigmático. Ela é uma das grandes expressões da arte nascentista. Ela é aquilo que representa o que o mercado de arte é por si só, né? Assim, essa coisa da valorização de uma obra, de que obra que vale a pena ser valorizada. Isso é uma coisa que a gente questiona até hoje. A Mona Lisa, ela só é. Assim, ela não é mais ou menos especial, em teoria, do que nenhum outro retrato do seu período, ou de que nenhum outro retrato do próprio Da Vinci. Mas ela tem algo. E esse algo que ela tem, fez com que ela se tornasse esse hype que ela é. E esse hype que ela é, que faz com que ela seja reproduzível em muitas instâncias, e nessa época já se falava sobre isso, né? sobre reprodutibilidade técnica, que tem um postais vendendo. Em um monte de lugares, entendeu? E aí você tem a sua própria Mona Lisa em casa. Ele pega essa obra, que é esse grande símbolo da arte ocidental renascentista, e ele fala o que dela? Ah, tem fogo no rabo. E coloca um... E por quê? Tem uma grande mensagem sobre isso para a Mona Lisa? Não. A mensagem aqui é, essa arte, essa grande arte, essa arte maravilhosa que vocês veem, é isso. controlando aqui meus palavrões, porque Dada é meio palavrão, né? Lembra um pouco de palavrão, falar a loja de Dada. A maioria dos artistas são de uma esquerda bem radical para esse momento. Então as obras estão sempre focando essa crítica à burguesia. A burguesia é claramente culpabilizada pela guerra, por essa galera. Só tem guerra porque os burguês não aguentam. Eles precisam sempre ter mais, precisam sempre destruir os outros, precisam de mais dinheiro, precisam de mais dinheiro. Essa é a ideia aqui, tá? O Duchamp, ele cria aquilo que para a gente na arte contemporânea vai ser importante, e é por isso que eu costumo fechar com o Dada, porque eu acho que o Dada, ele tem grandes expressões para a gente que vão ser importantes nas artes contemporâneas. O Dada, ele cria a ideia de Red Made, que é você pegar um objeto da indústria, da sociedade de consumo, muitas vezes um objeto de descarte, um objeto descartado da indústria, tá? E ele transforma em arte. Mas ele transforma em arte, não pela intervenção artística, e pela ressignificação. Então eu pego essa caneca, essa caneca é uma obra de arte? Não, ela não é. Ela é um objeto de uso cotidiano que eu estou bebendo minha água. É isso que ela é. Se eu pegar essa caneca do jeito que ela está, inclusive ela está com marca de batom, o que é ótimo, né? Ela está com uma marquinha de batom minha aqui. Ponho no museu, com água dentro, do jeito que ela está agora. Ponho aqui e coloco embaixo o título. Novembro. E Maria Celina Gil, que além de artista é professora. Isso aqui virou uma obra de arte. Essa é a ideia do Duchamp. A ideia do Duchamp é, a arte não depende do trabalho técnico que eu botei em cima disso. A arte depende de alguém que diga que isso é arte. E alguém que diz que isso é arte é um crítico, é um artista, é um mercador, não importa. É o mercado de arte que decide o que é arte. Não o trabalho técnico envolvido na coisa. É isso que o Duchamp está falando, quando ele fala do Red Made. Ele fala que o estatuto de objeto artístico depende de toda uma indústria em cima disso. Pode ser do artista, que conceitua, mas também pode ser do crítico. Porque o que o Duchamp fala, a fonte, que é o urinol aqui, a fonte, tem muitos, tá? Porque ele fazia mais de um da mesma obra. Tem vários, eu já vi uns dois do urinol. Essa obra aqui, ele mandou para um concurso de artes. Ele pegou um mictório, ele assinou um mictório com um nome falso, claro, porque, né, bota o Duchamp e ninguém já aceita, né? Assinou, colocou a data e mandou para um concurso de artes e passou, e foi exposto. E o que ele fala sobre essa obra, o que ele falava sobre essa obra, é que ele falava assim, olha, eu mandei um urinol para o concurso. Eles disseram que era arte. Então, olha o que ele está falando com isso. Ele pega um objeto da indústria, bota no museu e fala o quê? Isso é arte? Me diz você. Porque o que ele está expondo aqui é uma questão, é um problema. É um problema de conceito. O que a gente vai usar para definir arte? O que a gente vai dizer que é arte? Quais vão ser os nossos parâmetros, afinal, para a gente definir o que é arte, entendeu? E por isso, o Dada vai acabar inspirando tanto a nossa arte contemporânea. Porque se a gente for pensando em arte contemporânea, a arte conceitual, a performance, o happening, tudo isso também está questionando esses limites, né? Afinal, a gente vai se limitar? A gente pode fazer essa mistura? Porque hoje a gente acha que sim. Para a arte contemporânea, a gente acredita que é possível a gente não trabalhar com limites. Então, qualquer coisa, em teoria, poderia ser arte, desde que eu conceituasse em cima dela para que ela virasse. Hoje a gente acredita muito nisso, né? Então, ele é que está trazendo essa provocação aqui no início. Isso não existia antes, não se falava sobre isso antes. O Dada é muito revolucionário, muito assim. Para a época dele, ele era muito revolucionário, um negócio assim, sabe? Mas ele era muito da zoeira, né? O Duchamp, ele era muito da zoeira. Ele gostava de uma zoeira. O Manifesto foi escrito pelo Hugo Ball. O Hugo Ball, ele era filósofo, ele era, enfim, estudioso mesmo, tá? De teatro, filosofia, literatura, enfim. E ele era poeta. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é esse começo aqui, tá? Tem mais de um Manifesto do Dada, mas esse aqui é o que importa mais para a gente. Olha o que ele vai falar aqui. Perceba que ele não fala o Dadaísmo, tá? Ele fala o Dada. E isso é de propósito. Ó, Dada é uma nova tendência de arte. Percebe-se que o é, porque sendo até agora desconhecido, amanhã toda a Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateis, faça favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda razão, assim é, sim senhor, realmente já tratamos disso. E assim vai. Por que ele fala isso, tá? Por que ele fala essa frase aqui? Pelo mesmo motivo que aqui a gente vê o que o Tristan Tzara vai falar depois. O Tristan Tzara fala que a palavra Dada, ela significa cavalo de pau, em francês, ela significa sim em russo. Por isso que ele fala lá em romeno, né? Significa, não, claro, é isso mesmo, não sei o quê. Porque essa palavra, Dada, essa palavra significa em russo, qualquer coisa como sim, ok, tudo bem, ótimo. Então, tipo, dá, dá. E, como eu vou mostrar aqui, né, o Tristan Tzara depois pra gente aqui, e como o Tristan Tzara vai falar, e também significa absolutamente nada. Que é o que importa pra gente. Não precisa significar nada. É isso que importa. Uma palavra intencional, uma palavra como movimento, ó. Ao fazer dela uma tendência de arte, a gente vai achar complicações. E aí ele fala uma coisa que a gente fala muito hoje, né? O Dada como adjetivo, né? Ah, essa é uma psicologia, Dada. Essa é uma literatura, Dada. A burguesia é Dada. Voz, excelentíssimos, poetas, Dada. Amigos, poetas, queridos, Dada. Dada Tzara. Dada, Dada não Dada. Dada, uh, Dada Tzara. Ele vai fazer uma brincadeira com essa palavra, assim, né? Por isso que eu não falo Dadaísmo, gente. Porque essa galera não falava, olha isso. Eles estão falando literalmente, ó. A gente não quer ser o que veio até agora. Até agora a gente teve surrealismo. Surrealismo. A gente teve expressionismo. A gente teve cubismo. A gente teve futurismo. A gente teve impressionismo. A gente teve realismo. A gente teve romantismo. Né? E eles querem seguir essa lógica. Eles estão se tirando da lógica da arte. Eles estão se botando fora da lógica da arte, gente. Então eles não vão ser Dadaísmo. E as provas cometem esse erro frequentemente. E isso é um dos meus impérios romanos. Assim, eu falo sobre isso em todas as oportunidades possíveis. Sobre como é um absurdo falar Dadaísmo. Porque a gente tinha que falar Dada. Mas às vezes aparece na prova. O que eu vou fazer? Aí às vezes eu tenho que falar também. Às vezes eu escrevo, assim, ah, o Dadaísmo. Mas eu escrevo com dor no coração. Porque eu não gosto. Eu acho que a gente tinha que respeitar a ideia aqui. Enfim. A ideia é ser contrário a tudo aquilo que está acontecendo. Certo? E outras coisas que a gente pode ver aqui. Vou colocar o do Zara, tá? Porque eu acho que ele é importante aqui pra gente. Uma coisa que ele fala aqui, que eu acho que é importante pra gente, é o seguinte, ó. Ele vai dizer que declaramos que o automóvel é um sentimento que nos acalentou com a lentidão de suas abstrações, tal qual barcos a vapor, ruídos e ideias. Ou seja, toda nova tecnologia que surge, ela tá vindo só pra ficar nos agradando aqui, pra ficar, ó, nos acalentando. Certo? A gente se alegra com isso. Mas a gente no Dada não quer contar as janelas maravilhosas da elite. Porque o Dada não tá nem aí pra ninguém. A gente quer que todo mundo entenda isso, ó. A gente quer que vocês entendam que a gente não liga pra vocês. E essa aqui tem várias palavras de baixo calão, tá? Assim, eu não sou nem se eu vou ler, tá? Assim, não sou nem se eu vou ler. O Dada não é nem loucura, nem sabedoria, nem ironia. Olha pra mim, honesto, burguês. A arte era uma brincadeira. Olha o que ele fala aqui, ó. A arte era uma coisa que era uma brincadeira. As crianças se juntam, né? Fazem a brincadeira. Depois, depois vieram os grandes embaixadores, né? Do sentimento. Então, as pessoas faziam arte por si só. Porque sim. Mas aí vem os grandes embaixadores do sentimento. Vem o mercado de arte. E eles vão gritar em coro aquilo que a gente deveria saber, né? Assim, só que a gente não é ingênuo, diz o Tzara. Nós, Dada, não somos... Eu adoro esse final do Manifesto do Tzara. É tipo... Mas nós, Dada, não somos da mesma opinião. Ai, a arte grandiosa. A arte tem que falar sobre grandes coisas, né? A arte, ela fala sobre sentimentos elevados. A arte, ela fala... Nossa, a gente não é dessa opinião. Por quê? Porque a nossa opinião é... A arte não é séria, não. Garanto-vos. E se ao exibir o crime, dizemos doutamente ventilador, é para sermos agradáveis. Caros auditores, amamos tanto. A gente gosta tanto de vocês. Poxa. O Tzara, ele era um deboche. Ele era um deboche. Entendeu? A ideia é essa. Eles estão debochando desse mercado. E estão dizendo que pouco importa para esse mercado que seja uma arte XYZ. Pouco importa o que significa. Pouco importa o que ela traz. O que importa é... A gente decidiu, então virou arte. Eles têm coisas... Tem uma obra, Dada, que chama... Eu não vou falar o nome verdadeiro, mas vamos dizer as fezes, tá? Porque o nome verdadeiro é um palavrão. As fezes do artista. Esse é o nome, tá? Mas é porque o trocadilho fica, se vocês entenderem, né? A merda do artista, né? Que é um potinho fechado que o artista falou. Aqui dentro eu fiz cocô. Isso é minha obra de arte. Você vai abrir para descobrir? Não, porque você vai estragar a obra de arte, né? A gente não mexe em obra de arte. A gente não pode intervir em obra de arte, certo? A gente não pode mexer. Não se mexe em obra de arte. A gente não encosta em obra de arte. A gente não está mexendo. Eu sou a primeira a brigar com os outros no museu por estar encostando em obra de arte. Você vai abrir para ver se tem lá dentro alguma coisa mesmo? Você vai tentar? Não, a obra está exposta até hoje, do jeito que ele mandou. Pode ser que não tenha nada dentro dela. Vocês entendem? Pode ser que seja uma caixa vazia. Mas não importa. Não importa. O que importa é o deboche com a estrutura. Certo? Com isso a gente fecha aqui a nossa análise das vanguardas. Ai gente, eu falo muito. Eu queria muito ter dado o bônus de falar sobre o Manifesto Antropófago. Mas não deu. Não deu tempo. Porque não dá tempo. Se não, eu posso avançar o horário das pessoas. Obrigada pela companhia, amores. Está aqui minhas redes sociais. Precisa falar comigo. Se quiser me seguir, está aqui meu Instagram. Costumo falar besteiras mais do que coisas importantes. Porque eu sou muito mais identificada com o Dadá do que com qualquer outra coisa. Então eu costumo falar muito mais besteira do que coisa importante. Mas eu também é divertido às vezes. Eu estou um pouco surtada agora com uma série que eu estou vendo. Então talvez seja sobre isso que eu fale hoje. Enfim, é isso. O Dadá, o Duchamp, ele era 100% apocalíptico, gente. Ele é a definição. Quando vocês veem esse meme do criança apocalíptica, é o Duchamp. O Duchamp, ele era muito apocalíptico. Ele fazia todas as coisas apenas pela causação. Essa é a ideia do Duchamp, tá? Esse assunto de vanguardas cai muito na sua prova, tá bom? Cai muito. Isso aqui é uma das coisas que mais cai no Enem. E às vezes cai em diálogo com literatura. Então assim, esse assunto realmente vocês têm que ter bem claro na cabeça de vocês. E eu gasto um pouco de tempo nessa aula fazendo análise de obra para que vocês também criem um pouco esse hábito, tá? De fazer essa análise. Porque eu sei que a parte de analisar obra é a parte mais complicada para a gente. Às vezes a gente fica, né? Vê a obra, até sei de quem é, mas aí se eu tenho que interpretar fica mais difícil. Então eu tento gastar um tempinho dessa aula também analisando obra para facilitar para vocês no futuro, tá bom? Tenho muitos planos de vida, né? Queria analisar mais obras com vocês, mas é sobre isso. Muito obrigada, amores. Obrigada. Fiquem com a gente. Se eu não me engano, às duas horas, a Priscilinha, meu amor, vai entrar para falar de geografia. Eu vou subir os slides aqui na nossa operação aqui embaixo. A gente tem um link para a nossa jornada da Enem. E aí eu subo os slides lá. Vou subir editado, que aí tem os comentários, as datas também dos quadros que eu botei aqui. A gente vai se falando, tá bom? Eu estarei aqui novamente às quatro horas, se eu não me engano, para fazer a nossa premonição de português. Porque para quem não me conhece, eu sou professora de linguagens, então eu dou aula de linguagens de modo geral aqui. E aí a gente se vê mais tarde. Beijos, queridos. Obrigada pela participação. Obrigada para quem não me conhecia ainda. Se não me conhecia ainda, está faltando minhas aulas de artes. Então não estou feliz. Mas estou feliz que vocês gostaram da aula, o que importa. Beijo, gente. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Então, como eu disse, eu gostei muito do material, da parte do banco de questões. Também os simulados que eram disponibilizados gratuitamente, sim, me ajudou muito. A correção de redação, sempre eles respondiam rápido, nunca deu qualquer problema. Sempre tinha as caixas de correções explicando onde eu errei, como eu podia melhorar. Então foi de grande ajuda. Se eu pudesse definir o Estratégia em uma palavra, acho que seria profissionalismo. Porque os professores são, de fato, muito profissionais, assim. São muito dedicados àquilo que fazem e ajudam, de fato, muito, assim. Estratégia em uma palavra, acho que é muito profissionalismo. Estratégia em uma palavra, acho que é muito profissionalismo.